Olha aqui. É, pumba. Bem, mas chega disso. Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Ah, ah, mas eles não sabem disso. Então por que não contamos a nossa história? Ei, eu tive uma ideia. Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia. Um passeio nos bastidores. Levá-los para trás das cenas. Revelando uma visão íntima da história dentro da história. Porque o que eles não sabem é como estivemos lá. Embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor. Então, quer dizer que vamos voltar pro princípio? Não, não, Fumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. Não, 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 não. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz No giz, no gesto, jeito, pronto no piscar dos cílios E o convite do silêncio exibe em cada olhar Guarde aí sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você E explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Febre, céu, cheiro e anacor Que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, terra e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Se nos peito, se nos trilha E a infância desce o peço Do seu lar Guarde aí sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Vai, Corinthians! Coríntias! Como? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Pra você Bate palminha Nessa data querida Agora manda um beijo pra Dinda Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixa no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Tudo? Bem, Pomba, é o que acontece com os finais Eles chegam ao fim Oh, podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver Talvez amanhã O que vocês estão fazendo? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme Eu quero ver também Mãe, nós já terminamos O filme acabou Ah, você só tem que rebobinar Mãe Tio Max, nós vamos ver o filme Oh, não Ei, eu trouxe a pipoca E aí, vocês vão assistir o filme? Toda história bem contada É contada duas vezes Mas quem é? Oh, com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Sai da frente Quem é esse pessoal? Ei, senta aí Ai, puxa Cuidado Está bem, parceiro Você venceu Você não se importa? Hakuna Matata Desculpe Ah, Timão Ainda não me sinto bem na multidão Tão 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 Beleza Obrigado.